Goiânia, quase 1 milhão e 200 mil veículos. Não é novidade para ninguém que transitar por nossas ruas não é fácil. Isso não quer dizer que parar seja mais simples. Pelo contrário, depois de enfrentar congestionamentos, o motorista tem o segundo desafio, estacionar. As ruas parecem que estão cada vez mais apertadas. Cada espacinho é disputado e os veículos ficam colados. E como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, quando não tem vaga nenhuma, muitos motoristas param onde não pode. O pessoal estaciona em qualquer lado, não tem local de estacionamento, não tem marcação, nada, faixa de pedestre toda apagada. É um festival de irregularidades, carros parados em lugar proibido, na vaga de viatura policial, na rampa de acessibilidade e nas vagas dos taxistas. Seu Nino diz que sofre com isso. Precisava de estar uma fiscalização mais em cima, pelo menos, e demarcar o ponto, está tudo apagado. Tem gente que vai falar, não, eu não vi, não vi. O entorno do Tribunal de Justiça é um dos piores locais para se estacionar em Goiânia. A solução pode vir com esse prédio, que está sendo construído. Agora, criar vaga de estacionamento numa cidade que sofre com a falta de espaço, custa muito caro e leva tempo. Por exemplo, a obra do edifício garagem do Tribunal de Justiça vai custar cerca de 20 milhões de reais. E o prazo para a conclusão? 600 dias. O problema não é só em bairros comerciais, como o Setor Oeste. No Setor Bueno, na região dos condomínios, o problema é o mesmo. Conseguir uma boa vaga aqui é como ganhar na loteria. É uma loteria, muito problemático mesmo. É uma raridade quando a gente passa aqui, que não tem fila de carro, vai o quarteirão todo.